Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, hoje trago mais um vídeo da série Bugando Sua Mente com Cartão Magia Que eu não faço ideia de qual que é, deve ser o décimo segundo, décimo primeiro, não sei E se esse for o primeiro vídeo que vocês estiverem assistindo aqui do canal Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo E compartilhe o canal com todos os seus amigos, pois estamos mais próximos ainda da meta de 30 mil inscritos Para soltar o curso de Cartão Magia aqui para vocês, certo? Então, agora sim, sem mais enrolação, vamos para a performance da mágica de hoje Hoje eu irei revelar um dos meus maiores segredos Porque às vezes as pessoas chegam em mim e perguntam Guilherme, como você fez aquela mágica do desenho na carta, sabe? Ou então, Guilherme, como você fez aquela mágica que você estalou os dedos, a carta desapareceu do meio do baralho E apareceu no bolso da pessoa Então hoje eu vou revelar os meus maiores segredos Meu segredo é que eu tenho um ajudante pessoal Esse ajudante pessoal se chama... não, não é você As pessoas acham que é você, mas não é você Todo mundo me culpa Meu ajudante se chama Dezzy E é a pessoa mais inteligente... não, na verdade não é uma pessoa, é um objeto Que ele está aqui, na minha mão Não nessa, na outra Ah, entendeu? Não é fofinho? Ó, é o Dezem, o Desentupidor, ó, que coisa mais fofa Não é? Como vocês podem ver, é o Desentupidor normal que você utiliza... é Normal! Normal pra mim, que é proporcional ao meu tamanho Entendi Entendeu? Mas é normal pra uma Barbie, como vocês podem ver E com ele nós realizaremos a melhor mágica que você verá na sua vida Ó, pressão em pressão Então, vamos lá Que é que vocês prestem bastante atenção nisso daqui, ó Obrigado É, acabou a mágica É, gostou? Entendi, gostei As crianças gostam muito disso, mas isso aqui é muito estúpido Porque ele só pegou a carta e levantou Mas, não é sempre que ele faz isso Como a gente, além de muito inteligente, ele também tem sentimentos Então, não é sempre que ele pega as cartas Como por exemplo, ele não pega as cartas sempre que ele quer Às vezes ele quer, às vezes ele não quer Mas, pra fazer com que ele queira me ajudar nas mágicas Antes, eu tenho que fazer um carinho nele É assim Entendeu? E fazendo isso, ele pega as cartas depois Não só duas Como três Quatro E se quiser, eu posso passar o dia todo fazendo isso Gostou? Gostei Muito bom, né? Acabou mais pra mim Antes de continuar, ver as cartas Ver se tem algum tipo de, sei lá, o que a pessoa pode achar Pode achar que tem imã Pode achar que tem dupla face Só não dobra a carta, porque a carta é cara Pode ter durex Pode ter, sei lá, pode ter muita coisa, mas pode olhar Ver se tem um gnomo aqui dentro do desentupidor Ver se tem algum gnomozinho que puxa a carta assim, pra cima Ou sei lá o que Mas não Normal, certo? Vou tentar mostrar aqui pra câmera, não vai dar pra ver muito bem Mas, não passa de uma simples ventosa Certo? Às vezes As pessoas acham que tem algum segredo Porque sempre que eu faço essa mágica Eu tenho um toque de alinhar as cartas Pra depois fazer isso daqui Mas não Eu posso fazer isso daqui com as cartas completamente Bagunçadas Que ele vai pegar da mesma maneira Aí as pessoas falam Ah, mas só dá pra fazer com Sei lá, quatro cartas Então Vamos pegar mais Cinco, seis, sete, oito cartas O dobro Presta atenção Chegou novamente Mas calma Agora vem o gran finale Presta atenção Muito bom, né? Levantou o baralho inteiro Nossa, esse cara aqui é genial Ele tá pedindo pra você pensar no número entre um e dez Tá E pode falar Fala alto pro pessoal Ouviu, sei lá Sete Tá, eu quero Pega o desentupidorzinho Isso Você falou em voz alta que você quer o número sete É Pega o desentupidor e fala assim, ó Isso Isso Boa Ele pegou uma quantidade de cartas Eu quero que eu sei exatamente quantas cartas ele pegou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartas O número que você falou Mas calma Agora As pessoas podem falar Ah, número entre um e sete muito baixo Então fala um número Ah, entre um e sete não Entre um e dez, né? Então agora fala um número entre dez e vinte Pode falar? Pode falar Dezoito Fala alto Dezoito? Isso É um número bem alto Mas ele vai conseguir da mesma maneira Presta atenção Estender a mão assim Isso Pode segurar a cartinha Isso Conta quantas cartas ele pegou Um Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, dezesse, dezessete Dezoito cartas Exatamente dezoito cartas Porque ele é muito inteligente Não é mesmo? Mas calma Vamos tentar fazer algo um pouco mais complicado dessa vez Eu quero que você toque em uma carta Apenas toque assim Segura Isso, perfeito Pode tirar Isso E eu quero que você pegue a carta Quando eu vou me virar Eu quero que você pegue a carta Memoriza E mostre pra câmera, tá? Ah, só não me deixe esquecer dele Porque como ele é muito inteligente Se ele ver a carta Ele vai tá roubando, tá? Então Pode ver a carta Memoriza É importante você memorizar E não esqueça Tá? Mostrou pra câmera? Mostrou Mostrou? Posso me virar? Pode Então Perfeito E agora sim Vem a parte mais interessante Disse aqui Pode devolver a carta Virado pra baixo E Perfeito Cortar o baralho Completar Corta você e completa Cortou Completou Mais uma vez Cortou E completou Perfeito Ele é muito inteligente Ele tem um dom De memorização Então Ele vai memorizar A sequência Do baralho inteiro Presta atenção Ele pediu pra ver de novo Pediu pra ver de novo Porque aí são muitas cartas É difícil É difícil É difícil Agora foi Eu acho que agora foi Eu quero que você conte Apenas pra ele Qual foi a carta Que você Escolheu No ouvido dele Eu não posso ouvir Então eu vou Virar Quando eu já tiver contado Pronto Perfeito A carta ainda está aqui No meio do baralho Ele memorizou A sequência das cartas Presta atenção Tem que fazer carinho sempre Porque senão É É um bom É um bom Ele pegou quase baralho inteiro A forma precisa Qual foi a sua carta? Rei de ouros Exatamente Rei de ouros Não é incrível? Cara Ele é genial Ele poderia ter cortado Em qualquer lugar Mas ele cortou Exatamente No rei de ouros Mas Vamos fazer isso daqui De uma outra maneira Toca E uma carta E fica com o dedo em cima Essa A do meio mesmo É muito óbvio Essa Quer trocar Quer voltar pra mesma? Eu não estou te influenciando A trocar Foi só uma sugestão Eu quero mudar pra essa aqui Qual? Essa? Certeza? Tem Então tá Fica com o dedo em cima Isso Perfeito Essa ou essa? É Eu quero que você pegue a carta Memoriza E mostra lá pro pessoal Mostrou? Mostrei Perfeito É Ele tava aqui? Tava Tava? Uhum É Livio é um valete de copas É o valete de copas Então você vai precisar escolher outra carta Porque você não pode deixar com que ele veja Tá? Então Novamente Vou fazer diferente Vai Fazer Fala assim Vai mais rápido Toca uma carta Pega a carta Memorize E Opa Não posso mostrar Tem que pegar ele Que senão já é Pronto Pronto? Pronto Mostrou tudo? Memorizou? Sim Sim Perfeito Vamos lá Eu quero que você me devolva a carta novamente Pode ser aí Tanto faz E Eu falei que ele era uma pessoa muito inteligente Uma pessoa não Um objeto Muito inteligente E que ele consegue Ter um dom de memorizar as coisas muito rápido De encontrar coisas sem a minha ajuda E por isso que ele é a minha ajuda A gente pessoal Certo? Mas Além disso Ele me ajuda em efeitos de mentalismo Acredita? Acredita? Então Eu quero que você pense agora na carta Apenas pense Pensa primeiro no naipe da carta Que ele vai me ajudar Com o truque de mentalismo E descobrir a carta que você tá pensando Tá? Então vamos fazer assim Isso Olha pra câmera Pensa na carta Isso Pensa só no valor Pra ter um pouco mais de ênfase E agora pensa só no naipe Ele já conseguiu já Isso Perfeito Que agora ele conseguiu Descobrir qual carta você tá pensando E preste bastante atenção Foi três? Não É porque muita coincidência As cartas deveriam ser exatamente a carta da base Mas Ele cortou Exatamente Nessas cartas Qual foi a carta que você selecionou? Cinco de copas Exatamente Cinco De copas A carta selecionada Ele não é incrível? É que incrível Palmas para o Dezen O Dezen Tuplidor pessoal Aê Uh Presente pra tu Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso aí Até o próximo Quer falar alguma coisa? Tchau Fala se inscreve Se inscreva no canal Logicamente Pra gente conseguir o clube de membros Logo Acho que até eu vou entrar no clube de membros Porque vai estar muito bom E é isso aí Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau